Vem que vai começar A palma da mão E a voz da torcida É a voz da nação Eu quero gol Vamos gritar É gol! É gol! É gol! Vamos espalhar felicidade É a toca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida Na palma da mão E a voz da torcida É a voz da nação Eu quero gol Vamos gritar É gol! 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 E a galera grita com É gol! 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 Vamos espalhar felicidade É a toca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Eu sou da torcida Eu sou da torcida Da felicidade Faço desse sonho A realidade Mundo inteiro Dando um show Vamos num só ritmo Eu quero arrasa Eu quero atar Galera grita com Gol! Eu quero gol! É 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 gol Vamos pra felicidade, é pra pra gente todo mundo Vamos celebrar, vamos celebrar Vamos pra felicidade, é pra pra gente todo mundo Vamos juntar no mundo, todo mundo Eu quero gol! Vamos gritar É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol E a galera grita com o ar É gol, é gol, é gol Vamos espalhar felicidade, é a coca de todo mundo Vamos juntar no mundo todo, é batucar, é batucar Eu sou da forcida, da felicidade Faço desse sonho, a realidade Mundo inteiro dando um show Vamos num só ritmo Eu quero arrasa, eu quero atar Galera grita com o ar Eu quero gol E a galera grita com o ar É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol, é gol Eu sou da for Moon É gol, é gol, é gol, é gol Eu sou da forcida, da felicidade Outro peda é gol Vamos pra livrar, vamos pra livrar Vamos para a felicidade, eu quero o mundo Vamos juntar a mão, não vou Eu quero o gol Eu quero o gol Eu quero o gol